Meus amigos do BocNews, um grande abraço de volta aqui neste espaço para falar sobre futebol aqui no YouTube, no canal do YouTube do BocNews, crescendo cada vez mais, passando de 3 mil inscritos, o nosso crescimento é visível no último mês, então agradeço a todos pela compreensão e por abraçar o trabalho desenvolvido aqui no BocNews. O comentário de hoje tem a ver com o futebol feminino, mas uma lição que pode ser dada também para o futebol masculino no Santos Futebol Clube. Nesta segunda-feira, até queimei a língua, nós tivemos na Vila Belmiro Santos e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, as sereias vencendo por 2 a 0, e um público de 7.700 pessoas, numa segunda às 7 da noite, eu achei que ia ser um horário ruim, para muita gente é, eu, por exemplo, não tenho como assistir o futebol 7 da noite, dia de semana, nem 8, nem 8 e meia, nem 7 e 15, enfim, mas mesmo assim tivemos 7.700 pessoas. Por quê? Porque não houve cobrança de ingresso e porque as sereias são uma certeza de um bom espetáculo, de um futebol agradável para o torcedor, que não vem acontecendo muito em relação ao time masculino comandado pelo Gesualdo Ferreira. Então, o amor, o carinho que o torcedor tem pelas sereias, o bom futebol que pode ser apresentado, outro dia foi 4 a 0 em cima do Flamengo, juntando-se ao fato de que você não tinha praticamente custo, a não ser quem teve que pegar um ônibus, enfim, comprar um lanche do lado de fora, porque do lado de dentro não vendia, um pacote atrativo para o torcedor ir ao estádio. E talvez por isso nós tenhamos uma resposta do porquê a Vila Belmiro, quando o Santos masculino joga, tem tanta dificuldade para passar de 10 mil torcedores. Aliás, 7.700 pessoas no jogo do futebol feminino vai um pouco contra aquela tese de que o torcedor paga se tiver conforto. Óbvio, em algumas circunstâncias, em alguns setores paga, mas o conforto, por exemplo, em jogos do futebol feminino é praticamente zero. Eu não tive no jogo desta segunda-feira, mas se for igual ao que aconteceu nesta partida que eu citei Santos e Flamengo e Eurico Mursa, não tinha conforto nenhum, e não culpa da portuguesa, porque lá dentro não pode vender água, porque você tem que sair do estádio, foi até um internauta, um fã aqui do nosso trabalho que veio falar comigo, tem que ir lá de fora para comprar água, não vende água lá dentro, e Eurico Mursa ainda tem o pipoqueiro. Na Vila, alguém que esteve no jogo, por favor, me diga se eu estiver equivocado. A última vez que eu fui o ano passado, no Santos e Portuguesa, não tinha ninguém vendendo água, sorvete, pipoca, salgadinho, sanduíche, então lanchonete aberta, nem se fala. Ou seja, é meio que uma obrigação abrir as portas do estádio para ter o jogo do futebol feminino. E olhe lá, acedeu os refletores, porque de resto não tem nada. Organização muito ruim. Eu recebi vídeo do lado de fora, em que o torcedor tinha acho que um portão para entrar, e depois foram liberando outros para que as pessoas entrassem no estádio. E era 20, 30 minutos do primeiro tempo, tinha gente chegando na Vila Belmiro ainda. Ou seja, conforto zero, então isso não pode ser usado como argumento para que o torcedor vá no estádio. O torcedor não vai porque ele não tem dinheiro, senhores. Não adianta comparar, Santos é uma cidade que vem de uma imagem próspera, e realmente é em comparação com alguns lugares do Brasil, é uma cidade acima da média, uma qualidade de vida excelente, mas o público que gosta de futebol não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O custo de vida aqui é muito alto. Se você pegar o valor de um IPTU mensal aqui em Santos, ou até em São Vicente, é o que muitas cidades no interior o cara paga o ano inteiro. Eu sei porque eu tenho parente em Jaú e uma tia da minha esposa pagava lá em um ano o que eu pagava de um mês no imóvel onde eu residi em São Vicente, até recentemente. Um aluguel de um kitnet aqui em Santos custa R$1.200, com R$1.200 você vai a São José dos Campos e aluga um três quartos, em boa localização. Eu estou falando isso porque eu já recebi material de São José dos Campos para editar, para olhar, e tinha lá esta informação. O solo de Santos é o segundo pior do mundo para construir, só perde para o da cidade do México. Então o metro quadrado aqui é caríssimo. Morar em Santos é muito caro. Chegou a ser pauta da Veja um dos lugares mais caros do Brasil para se comer fora. Eu não sei se os dirigentes do Santos sabem disso. Eu não sei se eles têm ideia que não dá para meter R$60 no ingresso, se for o pai, a esposa, a mãe, o filho, dois filhos, enfim. E ainda ter transporte, lanche, tudo isso. É um programa que passa de R$300. Ah, mas se o cara for sócio ele paga meia. Ainda assim, né? Ainda assim é um negócio muito difícil. Então é preciso que as pessoas saiam da bolha das suas respectivas vidas particulares e do que é falado, às vezes, na internet, nas redes sociais e fazer um estudo econômico do teu público-alvo na tua região, que é a cidade de Santos. Então a partida das sereias, que tecnicamente foi um jogo bem legal, valeu a pena. Parabéns para as meninas por mais uma vitória. A gente não pode deixar de falar disso também, que foi um espetáculo bem bacana. Mas o fato do torcedor ir ao estádio com esta frequência e não tendo que pagar mostra exatamente qual é o problema do time principal. Não existe uma política, por exemplo, de se valorizar. Agora que liberou aquela arquibancada de trás do gol ali, aquele setor, por exemplo, podia ser vendido como setor popular. Ah, mas a federação não possibilita. Então subsidia aquilo ali, ou então cria um setor patrocinado, que uma empresa subsidia uma parte daquele ingresso, setor popular, alguma coisa, nome de um produto lá. Aí a federação obriga que seja 40 reais, a empresa vai subsidiar quantos mil cabem ali? 4 mil, 5 mil? Então naquele 5 mil, a empresa vai subsidiar metade do ingresso, o cara vai pagar 20. Vai lotar sempre aquele pedaço. Estou dizendo que o estádio inteiro tem que ter o ingresso a este valor, mas uma parte tem que ter, tem que ser voltado para o popular, o ingresso popular. Então isso é só uma ideia. Eu fico imaginando o porquê as pessoas que dirigem os times de futebol não pensam nisso. Aí alguém vai escrever nos comentários, pô, então muda logo para o Pacaembu, é melhor. Santos e Palmeiras vai ser no Pacaembu. Acabei de ver a notícia. Até no canal 10 mais tarde eu vou falar sobre isso. Será que vamos ter lá 38 mil pessoas? Eu estou torcendo para que tenha, porque o Santos para fazer um clássico com o Palmeiras no Pacaembu, tem que ter 38 mil pessoas. Claro, desde que a diretoria não enfie o ingresso a 100 reais. A prova está aí. Legal levar para o Pacaembu. Beleza. Mas vamos colocar um ingresso para o público, um ingresso compatível para o público, né? Vamos conversar com a televisão então também para liberar o sinal aqui para Santos, para quem não puder ir ao Pacaembu, porque também tem o custo de ir a São Paulo e tudo isso. Então, meus caros, só para encerrar, a mensagem do vídeo de hoje é essa. O povo gosta do futebol, o povo gosta de ir ao estádio. Ele merece ser bem tratado, merece ser bem tratado. Os jogos das sereias precisam ser envelopados de uma outra forma, com portões abertos, todos eles, com gente para orientar, com água, com refrigerante, com pipoca, com sorvete à venda, talvez com um preço um pouco mais camarada, porque os caras metem a faca no jogo do masculino, né? Porque vai muita criança no jogo do feminino. Então, para entender o negócio como um todo. Então, reforço, as pessoas gostam de ir ao estádio. O que elas não têm aqui em Santos e na Baixada Santista é dinheiro. Porque você imagina ainda o cara que quer vir da Praia Grande, quer vir do litoral sul ou de Bertioga ou do Guarujá, tem N problemas. Tem mobilidade urbana, tem balsa. Quando chove, alaga ali numa área em São Vicente que o cara não consegue passar pra Praia Grande e vice-versa. Tem tudo isso que tem que ser levado em conta. Quem sabe um dia os dirigentes pensem neste aspecto para valorizar o torcedor. Tá certo, meus caros? Eu vou ficando por aqui agradecendo a audiência de todos. Pedindo pra você que não é inscrito no canal aqui do Boc News no YouTube, vá lá, faça esta gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações. É a mesma propaganda que a gente faz lá no Canal 10, né? Então vale aqui também pro canal do Boc News. Lembrando que nesta quarta-feira estaremos juntos novamente pra mais uma edição do Esporte em Destaque ao vivo a partir das 11 da manhã. Estarei lá com o Tony Vasconcelos e também com o jovem jornalista o Kaique Estiva. Vamos lá debater os assuntos relacionados ao Santos Futebol Clube, ao automobilismo, ao futebol de uma forma geral. Tá certo, meus caros? Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, pessoal.